Está todo mundo ouvindo bem? Bom, vamos começar aqui então, rapidinho. Eu sou o Marcelo, esse é o Gabriel. E a gente... Nós somos dois integrantes de um estúdio de desenvolvimento de jogos independente de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Não sei se alguém já ouviu falar ou sabe onde fica. E... Nunca ouviu falar? Ah, uns 150 quilômetros daqui, é pertinho. E a gente veio aqui para falar onde nascem os jogos. Mas, na verdade, os slides... Está muito baixo? Vou falar mais perto. Não entendi. Então, ou... Agora, você tem que falar... Assim melhorou, né? Dá para ouvir? A gente tem que falar um pouquinho mais perto. Posso continuar? Então, ele é de Pinda, eu sou de Santos. Mas eu já morei muitos anos em Pinda, é uma cidadezinha pequena. Não veio ao caso agora, né? Bom, como ele disse, a gente é da Tal Estúdio. A gente desenvolve games de maneira independente, sem nenhum investimento por trás disso, né? E a gente já está há quase três anos juntos, desenvolvendo jogos de maneira independente. E hoje a gente vai esboçar um pouquinho para vocês todo o processo de desenvolvimento de um game. Desde a concepção até a finalização e comercialização dele. E o nosso mercado hoje são os jogos de web. A gente faz jogo para a internet. Então, é baseado nessa nossa experiência que a palestra vai ser guiada hoje. Espero que vocês gostem aí. Beleza? Pode passar. Então, essa é a equipe total do estúdio. Cinco pessoas bem divididas, cada um com a sua função. Para quem não conhece os jogos de estúdio, o nosso principal jogo se chama Mr. Bree, é um porquinho. Por isso que está todo mundo desenhado que nem porquinho. E para responder a pergunta, que é o tema da palestra, onde nascem os jogos, assim como a maioria dos estúdios independentes do Brasil, de pequeno porte tal como a gente, começa quando alguns amigos têm uma ideia e têm vontade de fazer alguma coisa sobre isso. Então, é uma coisa bem caseira. Não é nada pensado do ponto de vista empresarial. A princípio, vamos ganhar dinheiro fazendo o jogo. Nasce da paixão, da vontade de querer fazer o seu próprio, porque você gosta. E essa, acho que é a resposta mais objetiva possível de onde nascem os jogos. Não sei se é o caso nas grandes empresas, mas assim, para compartilhar a nossa experiência, esse é o caso. Então, depois que a gente vê que está ficando sério, que o desenvolvimento está tomando proporção, aí a gente começa a direcionar público, mercado, porque a gente quer se envolver de maneira mais profunda, então a gente quer se estabilizar nisso, na indústria, para a gente poder continuar fazendo. Porque se não há estabilidade, a gente não vai conseguir ficar muito tempo e vamos ter que desistir do sonho. Então, desistir não é uma opção, no caso, para a gente. Então, só para fazer um adendo sobre tudo o que ele disse, na verdade, essa empresa nasceu da vontade de fazer jogo. Então, a gente é gamer desde criança, a gente sempre jogou desde a época do Atari, a gente joga videogame. Então, a partir disso, eu sou desenhista, ilustrador, a gente vive disso, ele também é, tem um programador. Então, uniu toda essa trupe aí que gosta do que faz, a gente montou uma empresa e hoje, graças a Deus, a gente está vivendo disso. Então, assim, eu acho que uma empresa hoje, para sobreviver no Brasil, desenvolvendo games, ela tem que começar de uma grande vontade, porque, infelizmente, hoje, a cultura do empresário brasileiro, a gente estava até discutindo isso com outras pessoas agora há pouco, a cultura do investidor brasileiro ainda não entende que o potencial do mercado de games é absurdamente grande, assim. Então, na verdade, assim, no Brasil, hoje, a empresa, para começar de uma maneira, uma empresa de games, desenvolvedora de games, para começar, assim, ela tem que gostar muito do que faz, senão ela não começa, que é muito difícil. Acho que como tudo na vida, né? Mas se, dependendo da área ou setor que a pessoa escolha seguir, é muito mais fácil. De game, eu já garanto que não é difícil. A gente está aqui hoje para contar um pouco da nossa história. E a gente conseguiu estar aqui hoje para contar essa história, porque é o seguinte, a gente conseguiu fazer uma coisa que é muito difícil, que a maioria das pessoas que começam independente não conseguem fazer, que é terminar e lançar o jogo. É muito difícil terminar e lançar o jogo. Você começa a fazer um jogo, quando você tem um artista, um programador, vocês são amigos, você fala, putz, vamos fazer um jogo, porque é muito legal. E se depara com uma dificuldade técnica e fica nisso e acaba, entendeu? Então, ou então faz um jogo e ninguém sabe que ele existe, porque você não sabe aonde que você vai lançar ele. E felizmente a gente conseguiu fazer isso, assim, de uma maneira que os outros estúdios que a gente conhece não foram por esse caminho. conseguiram fazer, lançar de uma maneira mais difícil. E, de repente, a nossa experiência é válida para quem tem vontade de começar, porque foi mais rápido e foi mais fácil. Então, de tudo que a gente já fez, que está ali, você vê que em pouco tempo tem bastante título para a quantidade de tempo de 2010 até agora. razoavelmente bastante, porque a gente usa uma tecnologia mais simples, a gente faz em flash, a gente desenvolve em flash. E o mercado que a gente apontou para poder lançar os jogos é o mercado de web game. E no Brasil, de todo mundo que a gente conheceu, a gente viu que as pessoas querem fazer jogo para PC, um jogo complexo, um jogo grande, ou eu vou fazer jogo para mobile ou adver game, porque é o que dá dinheiro. E a gente queria trabalhar com entretenimento, mas a gente não tinha experiência para se aventurar na produção de um jogo de PC de dois anos de desenvolvimento. E a gente conseguiu encontrar maneiras de aprender a desenvolver e de lançar e ganhar dinheiro com web game, que você passa quatro, cinco, seis meses desenvolvendo, ganha uma quantia razoável, você tem a experiência mercadológica de lançar e ganhar dinheiro, você tem o feedback do público que é global, você vê comentário, você vê avaliação, review, nota das pessoas que jogaram o seu jogo no mundo inteiro. E para quem está começando, é um excelente parâmetro para você saber estou no caminho certo ou não, vou continuar fazendo isso ou não. Então, para a gente foi muito válida essa experiência. E a gente está indo agora em direção ao nosso primeiro jogo de PC, que é uma versão do nosso primeiro título de web. Ainda naquela segurança de que o primeiro título deu certo. Então, vamos melhorar ele um passo de cada vez. Então, isso que eu acho que é o nosso ponto forte, que é válido de ser compartilhado. E os slides vão passar um pouco sobre o processo de desenvolvimento, que não é muito diferente dos outros estúdios. E a gente vai tentar deixar o máximo de tempo possível para falar, para ficar no tema principal da palestra, que é onde nasceu. Quem quiser perguntar, sabe, por que Mr. Bree e o Jellyscape? Como que esses jogos nasceram? De onde que veio a ideia? O que foi o primeiro passo a ser definido antes de levar a produção adiante? Antes de levar a produção adiante? Bom, sobre o que ele falou, é verdade. As empresas do Brasil hoje, as indies, elas são grupos pequenos. Então, a gente não vai pegar um baita de um projeto de três anos se a gente não tem dinheiro para fazer o jogo, se a gente não tem estrutura para fazer esse jogo. Então, você tem que partir de coisas pequenas, que foi o nosso caso. Se vocês verem ali, desde a fundação, a gente começou primeiro fazendo um jogo chamado O Desafio do 5S, que era um jogo mais ou menos mais ou menos point and click, só que você arrastava. Era uma interação um pouquinho... Era um e-training, na verdade. Era um e-training. Não era nem um game, assim. Era um e-training. Então, a gente... Não era... Não é isso que a gente queria fazer. Não era isso. Então, a gente partiu para fazer o Mr. Bree, que é o joguinho do porquinho, que hoje a gente está remasterizando. E a experiência foi muito engraçada, porque quando a gente fez para... A gente lançou em web, a gente aprendeu a comercializar esse jogo e as críticas dos caras do mundo inteiro são muito cruéis, assim. Desde se jogam lixo, eu odeio vocês, sabe? Os negócios... Porque o jogo é extremamente difícil. Então, com esse feedback, você consegue fazer jogos diferentes, melhorar o seu jogo. E tem muita crítica positiva. O Mr. Bree... O Mr. Bree de web, ele tem duas versões. Uma com checkpoint e uma sem checkpoint. A versão sem checkpoint foi a primeira versão, porque a gente se inspirou em Super Meat Boy. É muito difícil a fase é curta, então não pode ter checkpoint. E quando a gente colocou o Playtomic nele e viu na estatística que 90% não passava da quarta fase, a gente teve que... que rebalancear o jogo, teve que colocar o checkpoint. a pedido da grande maioria esmagadora, para que as pessoas conseguissem terminar o jogo, assim. O primeiro jogo é o que vai definir, basicamente, o caminho da empresa, assim. Que tipo de jogo vocês gostam de fazer, vocês vão fazer, para que público, mais ou menos, é óbvio que você não vai restringir o público, mas para que público você quer fazer aquele jogo, e etc. É um grande aprendizado. Bom, vou resumir só o que tem aqui. A gente fundou em 2010, a gente fez primeiro esse desafio do 5S, depois a gente lançou o Mr. Bree na web, a gente conseguiu uma marca de uns 8 milhões de gameplays, com o Mr. Bree, primeiro título. Depois a gente lançou o Jelly Escape, que é um platformer também, é tipo Sonic, Mario, essas coisas, só que é de uma geleinha, e a gente, não sei se alguém aqui conhece jogo indie dos gringos, lá, Super Meat Boy, Limbo, etc. A gente entrou em contato com os caras, e a gente fez as geleias dos caras, assim, a gente fez do Limbo, a gente fez do Super Meat Boy, do VVV, do Maquinário, tudo com o adendo dos caras, que poderia incluir no jogo, e assim, o jogo ficou super legal. E alguns skins de personagens de outros jogos indie brasileiros, que, eventualmente, o Talbot, o Talbot, o Makor, do Quasir. Exatamente, a gente, como a gente, os independentes do Brasil são muito unidos, a gente resolveu fazer uma, não só uma homenagem, não só para os gringos, como para os caras aqui de dentro. Então, dando uma... Agora que eu percebi que eu não coloquei ali, mas tem o Vesnan também, do Kingdom Rush. Ele está no jogo, mas não está ali, não sei porquê. Mas o pessoal reconheceu e pirou bastante. Foi uma grande homenagem. Agora a gente está trabalhando o Mr. Bri para o PC e no final a gente vai mostrar um pouco do gameplay dele. Está uns... Quantos por cento? A gente nunca sabe se é 50, se é... Sei lá. A gente sempre está melhorando o jogo e chegou na parte, no ponto da empresa que a gente está agora procurando investimento. Bom, vamos continuar. Isso daí é um... é um passo a passo do desenvolvimento... do desenvolvimento não, do pré-desenvolvimento. A gente, como todo estúdio independente e sem expertise que começa e erra aprendendo, a gente colocou isso daí baseado no que a gente errou e não como se a gente tivesse feito isso. Isso é o que tem que ser feito. E a gente não fez assim. E custou tempo. Custou tempo, custou retrabalho. Então, graças a esse erro, a gente percebeu que isso é o que precisa ser feito para começar qualquer projeto. e bem resumidamente, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai fazer o jogo é a gente senta junto, começa a comer e conversar e começa a cada um falar o que eu sempre sonhei, o que eu mais tenho vontade de fazer. E... infelizmente, não infelizmente, mas assim, magneticamente é isso que vai acontecer primeiro. Não tem como sentar todo mundo vamos fazer um jogo de plataforma, vamos fazer um jogo... Não, a primeira coisa que você vai falar é eu quero fazer um jogo de um porco com capa, um porco ninja. Ah, eu quero fazer um jogo de uma geleia que pula e dá morta... É a primeira coisa que você vai falar, você não vai conseguir pensar em outra coisa. Mas, imprescindivelmente, depois disso, o gênero é extremamente importante. Principalmente quando você é uma equipe pequena com limitação técnica e o gênero do jogo vai determinar o que eu consigo fazer. Não adianta nada eu falar vamos definir um RPG. Eu sei fazer jogo em flash e eu não sei fazer tudo ainda e para mim fazer um RPG em flash vai ficar difícil, então... Marcelo, na verdade, é mais ou menos assim, a gente começou desse jeito. O programador estava aprendendo, eu trabalhei com HQ a vida inteira, história em quadrinho. Eu não sabia criar set gráfico para jogo, eu não sabia que formato. então esse início é muito importante. Na verdade, o nosso início da equipe inteira, inclusive as músicas, as músicas eram muito ruins de início. A gente tentava baixar a música grátis, etc. Depois a gente conseguiu um músico. Então, é muito amador mesmo. Até você ir encorpando e tendo expertise para tentar fazer uma coisa mais difícil. No nosso caso, a gente escolheu um gênero, um platformer, porque além de gostar, é mais fácil. É, é mais fácil. A gente viu que dá para fazer em flash. Primeiro que a gente vai na internet, a gente joga um monte de jogo de plataforma feito em flash e a gente viu, dá para fazer. Depois a gente pensou, puta, minha vida inteira eu joguei Mega Man, eu joguei Castlevania, eu joguei Sonic, eu joguei Mario e eu vou fazer meu primeiro jogo e eu quero fazer essas coisas porque eu gosto muito disso. Então, dá para fazer e a gente viu o que dá para fazer. Isso é uma coisa que acontece quando você tem uma iniciativa de fazer alguma coisa, mas independente disso, definir o gênero é o que vai determinar o que você vai conseguir fazer, é o que vai garantir que você vai conseguir fazer uma coisa. Você tem um programador e você fala, você consegue fazer um jogo de plataforma? Ele vai dizer para você, senão você não vai conseguir avançar para as próximas etapas. Não vai conseguir. Então, é basicamente assim, primeiro a história surgiu do negócio nem vale a pena contar ou vale isso... Mais para frente. Então, na verdade assim, a história, a história, a primeira a gente definiu uma história, depois a gente vai fazer um jogo, uma experiência e ver o que que dá. A gente definiu uma história, depois a gente definiu o gênero, que seria a plataforma, e a próxima parte seria a mecânica. Beleza, é um jogo de plataforma, mas o que é diferente de todos os outros jogos que existem por aí que vai ser um atrativo a mais para o jogador? A gente não quer fazer um Sonic com uma skin de porco, tipo, assim, os caras não querem jogar um Sonic porco, eles querem jogar o Sonic. Então, a gente queria fazer uma coisa diferente. Então, o desafio é esse, depois que você tem a história e já determinou uma mecânica, o gênero, a mecânica é o mais difícil. Quando eu coloquei mecânica ali, além disso, além de você se preocupar com o diferencial, não é muito fácil você conseguir fazer diferente. Nosso jogo, na verdade, ele não é tão diferente dos outros jogos de plataforma. Mas, ele não é tão diferente assim. Mas o que a gente fala em termos de mecânica é assim, num jogo de plataforma, que features que o jogo vai ter? Vai ter uma plataforma mesmo, o que serão os obstáculos? Eu consigo, o meu programador consegue fazer uma mecânica de disparadores, de espeto, ou cair na água, morreu, sabe? Quais mecânicas ele consegue programar dentro de um jogo de plataforma? Esse é o próximo passo, porque a primeira versão do jogo, que é a versão de web, tem muito pouca mecânica. Ele tem as cinco habilidades, ele tem que desviar de espeto, de disparador, só. Aí, beleza, é o que a gente conseguiu fazer, né? Nosso programador estava aprendendo a fazer jogo. Na versão de PC que a gente está fazendo agora, tem tanta mecânica nova, que a gente falou, vamos melhorar o jogo? Vamos. Ele tem que ter mais fase, tem que ter mais horas de gameplay. O que que se encaixa para um jogo de PC? Ele tem que ser melhor. Então, tem gráfico novo, tem música nova, ele é full screen, dá para jogar com controle, beleza, coisas que são para jogo de PC. E como é que a gente vai fazer de 20 para 60 fases com a mesma mecânica? Então, basicamente, a maior parte do tempo que a gente estendeu o desenvolvimento dele para PC foi criando uma mecânica nova. Então, o tanto de prop novo, o tanto de obstáculo novo que tem agora, é mais do que quatro vezes o tanto de mecânica que tinha na versão de web. Então, tem muita coisa na versão nova. Tem uma redinha que cai e te segura, tem disparador diagonal, agora tem plataforma, porque na primeira versão não tinha. Então, além do chão que dissolve, tem um disco de serra, muito meatball, mas o gráfico é totalmente diferente. A gente tenta diferenciar em algum aspecto, se não na mecânica, no gráfico, para não ficar muito absurdo. Bom, na verdade, o primeiro jogo foi uma grande experiência, a gente conseguiu ganhar dinheiro com esse jogo, por isso que eu falo assim, existe um mercado para jogo de web lá fora, não sei se vocês conhecem Armor Games, Congregate, todos aqueles jogos que são grátis para a gente, para qualquer um jogar, eles são pagos para estar lá. Então, a gente foi descobrindo esse mercado, até mesmo o Brick era um jogo que a gente achava é legal, mas sei lá, tem muita coisa igual. No final das contas, a gente conseguiu ganhar dinheiro com ele e a gente vai mostrar um pouco desse mercado para vocês também. Bom, depois da mecânica que era muito fraca, que a gente definiu uma mecânica que eu acho que no gameplay vai ser melhor para mostrar para eles, a gente foi atrás de referência para fazer o jogo. Então, a gente, beleza, a gente quer fazer um jogo de um porquinho, mas entra basicamente no lance da mecânica, meio que casado. A gente gosta de Castlevania, de Mega Man, de Sonic, então, baseado nessas referências, a gente construiu o nosso jogo, assim, baseado nas referências desses jogos de plataforma mais conhecidos que já tem uma receita entre aspas de sucesso, só que são da década de 80, foi baseado nesses jogos que a gente gosta que a gente foi construir o nosso jogo. E uma peculiaridade do nosso estúdio é que assim, a gente tem uma equipe de cinco pessoas, um compositor, muito novo, um game designer, um programador, que começou a aprender a fazer jogo quando a gente chamou ele para fazer, então, a experiência dele é muito pequena ainda. E eu e o Gabriel, como artista, com mais de uma década de experiência, não em jogo, mas em ilustração e outras coisas, então, isso é uma peculiaridade do nosso estúdio, assim, nem sempre as produções independentes vão ter essa característica, vamos focar em arte, vamos polir o máximo possível da arte e a mecânica vai ser limitada ao que o programador consegue. Muitas vezes, tem mais programador do que artista ou o programador tem uma experiência larga e vai conseguir fazer um jogo com uma mecânica fantástica e a arte vai ser mediana. Então, isso varia muito, assim, e isso que a gente está apresentando aqui agora é uma peculiaridade do nosso estúdio por conta da formação da nossa equipe. Bom, e para finalizar o concept art que a gente mais gosta de fazer, a gente definiu, ia ser um jogo de um porquinho, na verdade, a ideia do jogo é assim, é um porquinho que tem que voltar para casa, só que no começo do jogo ele está sem a memória e sem a memória ele está sem as mecânicas básicas, para poder passar um jogo de plataforma, ele não sabe pular, ele não sabe agachar, ele não sabe correr mais rápido, ele não sabe dar pulo duplo, é normal um porquinho dar um mortal, né, então, beleza. Então, assim, no decorrer do jogo você vai recuperando essas habilidades e vai aumentando o desafio e o atrativo do jogo, né, aí a gente, beleza, era um porquinho, aí eu resolvi fazer um porco pai de família, então a gente começou a trabalhar na história, eu pus uma capa nele, ele não era mais quadrúpede, ele era bípede, ele parecia um herói, mas ele era gordo, então a gente foi construindo o personagem, isso tudo faz parte do concept, que a gente ficou um tempinho, na verdade, o nosso personagem saiu do meu primeiro concept, a gente é tão independente e tão sem dinheiro na época, que a gente falou, meu, vai esse mesmo, porque se eu ficar trabalhando nisso, não vai ser jogo nenhum. esse vai é assim mesmo, na verdade, é porque o Mr. B, ele não era para ser um jogo, ele era para ser um teste, o programador falou, ah, eu aprendi a mexer em Flixel, eu quero fazer um protótipo para testar minhas habilidades em Flixel, eu quero que seja um porquinho, tipo o Vinac Consorcius, um porquinho que perdeu a memória e que muda a gravidade e ele tem que passar de fase, um porquinho. E o Gabriel, com mais de uma década desenhando HQ, quadrinho e herói, decidiu que o porco não podia ser um porquinho, que ele tinha que ser um cara velho, com mais personalidade e com mais background. E acabou virando jogo, porque a gente não consegue se controlar, assim, no sentido de vamos parar por aqui, vamos fazer o que a gente pretendeu fazer, a gente nunca conseguiu fazer só o que a gente pretendeu. Acaba, acaba fazendo mais, acaba fazendo mais, muito mais do que deveria, tem o lado bom e o lado ruim, você estender demais o desenvolvimento, mas vou deixar isso para depois. Bom, agora a gente vai na... Pode, pode passar. Já passei. Agora a gente vai falar da parte de produção bem rapidinho, tá? A gente já falou disso várias vezes, tem a divisão e a organização das suas é basicamente naquilo que a gente falou, é programação, arte, música e efeitos sonoros, SFX, aquele de... Isso é muito importante, a gente não dava valor para isso, inclusive a gente está terceirizando do nosso novo título. Não está muito claro aqui, mas isso daqui não é, não são etapas de desenvolvimento, isso daqui é uma delegação de função. Exatamente. Cada... Nosso estúdio tem cinco pessoas, então cada pessoa faz uma coisa, mas isso daqui é mais para delegação, se você tiver uma equipe maior, você vai ter uma equipe, algumas pessoas alocadas para cada aspecto do desenvolvimento que é essa colocação. Mas basicamente isso é primordial para um jogo sair. Então tem que ter programação, arte, música e efeitos sonoros, um level design, que é o... Na verdade, o level design é... Na verdade, tudo é importante. Um, na verdade, balanceia o outro, mas o level design é um dos principais pontos para o jogo ser divertido. É um bom level design. Então se o jogo tiver um exemplo bem chulo, se a primeira tela for uma linha reta, a segunda tela uma linha reta, a terceira tela, o jogo vai ser chato para caramba. Então o level design é a construção das fases é muito importante. Então tem um profissional só responsabilizado por isso. Eu montei esse slide aqui para ilustrar mais ou menos como que a gente fez. Então essa tecnologia que a gente usa todos os jogos que a gente fez até agora é isso aqui. Tem muitas opções. Tem muitas outras linguagens e engines e bibliotecas e lugares para você fazer o jogo. Então, para poder compartilhar mesmo e falar tudo que a gente conseguiu fazer a gente fez usando essa tecnologia e em todos os lugares que a gente foi falar disso muita gente não sabia. Muita gente trabalha no flash com movie clip fazendo vetor ou não imagina que eu posso usar o Air e fazer um jogo para PC mesmo executável. Então, muita gente não sabia e por isso que eu montei isso daqui. Porque com essa tecnologia a gente conseguiu fazer além dos jogos de web que a gente fez que a gente lançou o que a gente está fazendo agora para PC a gente está fazendo ainda usando o flash develop usando o Air para poder para fazer ele rodar sem usar o flash player sem as limitações que ele tem. Exatamente. Pode? Bom, ainda na parte de produção é óbvio que isso daqui não é tudo essa é a arte do jogo na verdade sim não é o completo mas é basicamente o jogo inteiro é composto por esse por essa é basicamente isso. Então, aquele é o porquinho do meu primeiro esboço aquele é o vilão que nunca aparece no jogo só na última cutscene e o jogo foi se construindo aqui é o tile set depois ele explica um pouquinho melhor e o jogo é basicamente isso todos os gráficos do jogo estão aqui então para a gente definir essa arte a gente teve na verdade como o jogo é meio sei lá é meio fazenda é meio mato a gente deixou a gente definiu pré-definiu o conceito de placa de madeira graminha nesse jogo em específico da web ele é todo ordenado dessa maneira eu vou falar a verdade para vocês a verdade é que foi minha primeira experiência fazer norte para jogo e na hora de fazer o tile set eu fui tentando fui tentando e vendo o que ficava bom eu não pensei um conceito de floresta legal que não existe eu não pensei nisso na verdade eu fui desenhando e fui tentando até conseguir ficar satisfeito com alguma coisa essa é a grande verdade é claro que é claro que essa tentativa e erro e o nível de satisfação vem com a bagagem a experiência de artista que a gente tem é claro que não é isento de conceito nenhum mas isso é um aspecto de começar sozinho de ser independente e de não ter não tem muita estrutura não tem muito espaço para pré-produção eu não tenho tempo para perder com pré-produção então eu não vou ficar pré-produção muito tempo porque eu preciso ganhar dinheiro logo então foi na tentativa e na experiência mesmo que saiu esse resultado esse é o Jalescape você vê não é muito diferente o estilo do jogo é diferente mas o kit de gráfico dele é bem parecido porque são dois jogos de plataforma feito em flash usando a mesma tecnologia e eu usando a mesma experiência foi um jogo seguido do outro então isso isso é isso é um kit de arte para um jogo feito em flash para web e basicamente a diferença para um jogo padrão de flash é que não tem movie clip nenhum não tem vetor nenhum é tudo bitmap é tudo tile based do jogo sprite sheet tecnologias de gráfico que você usa para outra linguagem de programação não comumente usada em flash mas a gente viu que tinha essa possibilidade e fomos nessa direção tentar e é isso que a gente conseguiu fazer música é uma coisa que efeito sonoro é muito importante e a gente usava os bancos livres da internet de efeito sonoro o 5S foi feito usando música livre da internet mas é muito difícil determina muito o nível de polimento determina a qualidade do jogo um efeito sonoro de qualidade e isso é uma coisa que de tudo que a gente tem é a nossa maior deficiência até um tempo atrás a gente está tentando sanar isso agora e música é outra coisa também é um aspecto muito importante muito imersivo cria a atmosfera cria o clima do jogo e no nosso caso felizmente apesar do nosso compositor ser um garoto que começou a aprender tudo a gente começou a aprender agora começou a aprender a fazer música numa oportunidade que a gente deu para ele e ele falou olha a gente está fazendo um jogo você quer aprender a fazer música para o jogo vamos ver como é que fica e a gente conseguiu um dos aspectos mais premiados dos nossos jogos são a música sim felizmente a gente teve uma sinergia muito grande como equipe a gente conseguiu todo mundo fazer isso muito bem isso é muito importante o mais engraçado disso tudo que é dessa primeira experiência que a gente teve a gente ganhou vários prêmios nacionais e inclusive no quesito música tipo é o menino que começou a fazer música ele era muito bom guitarra e tal ele começou a fazer música no teclado e ele foi premiado ano passado no Brasil Game Show a música atual está sendo feita com equipamento mais sofisticado mas a música do primeiro Mr. Bridge Web foi composta na tecla do notebook mesmo então assim por isso que eu falo a gente não é exemplo de nada a gente só a gente só está mostrando para vocês que mesmo sem grana mesmo sem apoio que todo mundo fala o Brasil não me apoia pô não estou de aí para o Brasil vamos fazer o nosso então mesmo sem esse tipo de investimento ou de sei lá apoio cultural a gente foi andando obviamente que a gente queria estar com muito mais dinheiro do que a gente tem hoje mas está sendo muito gratificante a visibilidade que a gente está tendo companheiros que a gente está fazendo e um passo de cada vez a gente tem dois anos e meio de experiência fazendo jogo aprendendo a fazer uma coisa é começar um estúdio com profissionais experientes outra coisa é começar um estúdio e começar a aprender ao mesmo tempo custa mais tempo mas a gente acredita que que a gente vai chegar lá bom aqui eu vou falar rapidinho o level design que na verdade a gente está meio claro aqui mas a gente esboçou mais ou menos como que o level o diretor de design da nossa equipe ele monta as telas você vê que ele é bem cru não tem gráfico não tem polimento nenhum a gente joga naquele gráfico se naquele gráfico que é o mais simples possível tiver divertido o jogo aí a gente começa a passar para o polimento final então é basicamente isso ele monta o gráfico com o gráfico o mais simples possível a gente testa joga esse gráfico se ele for gostoso de jogar prazeroso a gente começa a polir obviamente que dentro desse level design tem aquela tem um balanceamento das telas então a primeira tela é mais fácil a segunda é um pouquinho mais difícil e assim por diante isso vai dando na verdade o jogador ele vai adquirindo uma experiência junto com o jogo e vai dando prazer de você vencer os desafios e eu acho que a parte mais difícil de qualquer jogo hoje em dia é o balanceamento total da progressão do jogador tem muito jogo que você compra até mesmo na PSN ou na live que são jogos independentes eu tenho até um eu não vou queimar o jogo dos caras mas tem uns jogos que o level design dos caras são horrorosos porque a progressão deles você começa o jogo muito fácil na segunda tela está impossível então isso faz com que o jogador ele perca a vontade de continuar então assim a gente é muito criterioso na hora de construir os levels a gente é muito chato assim inclusive o nosso primeiro título o Bree a gente recebeu muita crítica os caras eles ficam frustrados de uma maneira que ele xinga a tua mãe ele quer que você morra e assim por diante porque meu você está ofendendo o jogador se o level design está muito difícil você ofende você está chamando ele de burro de uma maneira intrínseca eu não sei nem explicar assim mas de uma maneira ou de outra o level design ele assim na minha opinião ele é uma das coisas mais importantes do jogo bom rapidinho esse é o polimento né você vê que aquele ali é o primeiro sketch aqui é o porquinho finalizado né é só para ilustrar na verdade que depois que a gente lança o beta e o pessoal joga e dá a sugestão e a gente vai balancear o jogo depois disso tem o polimento né a gente gasta mais um tempo para poder deixar ele mais bonito para poder acertar detalhes arrumar coisa que não está funcionando bem no gráfico a polir mecânica é a parte mais difícil no primeiro jogo tem o wall jump e polir o wall jump foi um sacrilégio porque era muito difícil você imaginar o que está acontecendo para dar esse erro para dar esse bug sabe porque que não é suave porque que não funciona direito porque que a fricção é muito baixa e o cara não consegue usar o wall jump direito então a gente viu que por mais difícil que fosse tinha que fazer senão ninguém ia jogar o jogo é basicamente assim só para resumir o polimento é aquilo a gente faz o jogo terminou o jogo a gente joga ele e vê o que dá para melhorar essa é uma pergunta assim que você pode ficar a sua vida inteira melhorando aquele jogo é uma parte você tem que chegar no momento e falar não eu acho que o jogo já está comercialmente vendável então vamos tocar o barco mas assim é uma parte importante para você acertar os detalhes do jogo é basicamente isso então aqui são as etapas só para ilustrar também as etapas de desenvolvimento primeiro lá no comecinho depois que a gente definiu todo o conceito a gente desenvolveu um protótipo na verdade não tinha nem gráfico era um quadradinho com o cenário era basicamente quadrados e a gente jogava com os quadrados e baseando nisso se tivesse legal a gente fazia uma versão alfa com um pouquinho mais de gráfico um pouquinho mais de implementação de desafio etc depois a gente fazia um beta teste com um grupinho fechado para ver o que as pessoas acharam do nosso jogo e o que elas acham que dá para melhorar ou se tem alguma coisa muito difícil etc depois a gente lançou o jogo e baseado naquelas críticas que a gente recebeu na web a gente fez as atualizações colocou checkpoint ajustou algumas mecânicas fazer etc aqui aqui é o protótipo essa é a primeira versão de todas e tem nada aqui é o alfa quando todas as funcionalidades não vou ler aqui parece que eu não sei mas é basicamente isso aqui é o beta quando a gente lançou o jogo para os amigos mais próximos jogarem para ver o que eles acharam vocês podem ver que já está até mais polido já está com background etc com gráfico e aqui é a versão final do jogo quando ela foi lançada na internet já com todo um polimento com graminha e etc né isso seria uma etapa pós-lançamento que raramente um jogo de web tem Kindle Ranch tem bastante mas raramente um jogo de web vai ter tanta demanda assim pós-lançamento mas é uma etapa que que você deve se preocupar e quem é independente muita gente muitas vezes não chega nessa etapa bom vou passar rapidinho que a gente quer abrir para a pergunta também mas essa parte é importante para caramba só para resumir assim depois que você consegue lançar o jogo coisas com que você vai ter que se preocupar e o passo a passo do que você vai fazer para poder continuar trabalhando você vai continuar você vai mexer mais no jogo você não como que vai ser agora divulgação lançamento quantas pessoas vão alcançar através da onde sabe como que eu vou ganhar exposição e como que eu vou me estabilizar como estúdio então são coisas importantes assim que vão que você precisa fazer caso você queira avançar crescer vai lançar um próximo título vai ter mais pessoas esperando porque já jogaram o primeiro título então algumas direções assim é bem resumido pode até isso é o passo a passo do que você faz você monta um media kit você escreve um press release precisa de alguém algum jornalista para poder escrever você vai mandar esse material para os contatos que você tem vão sair as primeiras impressões em blogs reviews matérias notas e depois de tudo isso você vai fazer sua campanha vai criar o social vai criar sua comunidade você todo estúdio independente vai precisar ter uma comunidade que você vai precisar de suporte você não tem dinheiro para fazer o jogo você vai precisar de dinheiro depois do jogo ou você vai parar de fazer jogo então se você não tem dinheiro para fazer você precisa de uma comunidade esperando o jogo para você porque é dali que vai vir o suporte vão te apoiar vão comprar o seu jogo então não tem como escapar do social é uma etapa do pós lançamento e essas são as várias plataformas de distribuição que você pode imaginar e no caso de quem for começar a fazer um jogo já começar a pensar a direcionar para onde é que eu vou fazer o jogo então essas são as inúmeras possibilidades e o web game é uma delas que a gente raramente encontra brasileiro desenvolvendo o web game é uma possibilidade é um começo não sei se vocês conhecem a Steam acho que conhece todo mundo então a Steam é uma possibilidade agora tem o Greenlight que é uma maneira de um desenvolvedor independente submeter o seu jogo e as pessoas vão votando para que esse jogo entre no mercado e o Steam seja comercializado lá dentro tem o Desura que é um canal de vendas mais para jogo independente e etc dá para você desenvolver para Xbox só que é um outro mercado o nosso expertise é o web hoje bom isso daqui é só uma ilustração do que você vai ter pós lançamento isso é o mais importante você vai ter a crítica para saber se você está no caminho certo o feedback vai te ajudar rebalancear você vai continuar mexendo no jogo ou ele é tão ruim a ponto de largar a mão dele e exposição deu certo a pessoa gostou as pessoas vão começar a ouvir falar e a partir daí a sua comunidade vai crescer e isso daqui é muito importante para quem é independente isso é muito importante maratona de desenvolvimento é a melhor experiência que um desenvolvedor independente pode ter você é posto a testar todos os limites da sua capacidade sua da sua equipe e é fantástico então tem o Global Game Jam tem o SP Jam que acontece particularmente aqui em São Paulo maratonas de desenvolvimento onde centenas de pessoas estão no mesmo lugar para poder fazer um jogo em 48 horas sobre um tema que é sorteado essa é a melhor experiência a mais válida que você pode ter para evoluir como um desenvolvedor imprescindível quem está começando eu indico começar uma maratona dessa mesmo que saiba muito pouco dentro dessa maratona você vai ter gente que vai te ajudar você vai entender como uma empresa que tem muita empresa muito boa assim dentro de maratona que a gente não é tão bom assim mas tem muita gente muito boa trabalhando que vive de game também e gostam de frequentar esse tipo de maratona para quem está começando a essência a gente já fez já participou inclusive a gente participou agora do último Global Game Jam é uma experiência única você postar prova em desenvolver um jogo em 48 horas é muito legal para quem está começando eu indico para quem está começando é muito bom porque você vai sair da maratona inevitavelmente com contatos e você vai na internet você participa das comunidades e felizmente para a gente que é independente e que trabalha com entretenimento e quando se trata de entretenimento não existe concorrência é uma comunidade que compartilha que ajuda e que acredita que um cenário rico é um cenário com volume e diversidade de entretenimento então não é uma coisa para se restringir é uma coisa para se subsidiar cada vez mais e isso é importante para quem for ter essa experiência vai perceber gente antes do muito obrigado eu vou mostrar rapidinho o jogo a gente falou um monte e não mostrou o jogo muito rápido que eu quero abrir para perguntas de vocês esse é o jogo que a gente está desenvolvendo agora que é o Mr. Bree para web se der alguns pausos desculpe porque o jogo está em desenvolvimento bom deixa eu colocar vai ter em todas as línguas inclusive a brasileira português Brasil por favor a gente recebe muita crítica também quando a gente lançou o primeiro bom vou colocar na primeira telinha aqui Se inscreva no canal. Está em inglês. Mas é basicamente assim, ele acorda sem memória e o jogador quando ele pegar o controle, ele não vai conseguir pular, ele só vai conseguir andar. Então, baseado nisso, ele vai entendendo o que está acontecendo com o porquinho. Aí vai chegar um momento que você acha que você vai conseguir pegar aquela peça, só que você não tem pulo. Olha lá, I need to jump. Eu preciso pular para conseguir sair daqui, né? Você não consegue, o jogador é obrigado a descer. Então, o diferencial do nosso jogo, a gente tornou os movimentos básicos de um jogo de plataforma, as conquistas do porquinho. Então, ele vai recuperando as habilidades básicas de um jogo de plataforma, para conseguir chegar em casa. É basicamente isso. E tem toda uma história por trás. Se eu morrer, desculpa, porque eu estou jogando de... Agora eu estou pulando, está vendo? Você vê que a primeira de início, assim, não tem desafio quase que nenhum, não tem... Só tem esses espetinhos grudados no chão aqui, e mais nada. Então, esse é aquele nível de balanceamento que eu conversei com vocês de início. O jogo tem que começar muito fácil, e ir progredindo a dificuldade junto com o usuário. Bom, gente, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria abrir agora para a pergunta de vocês, se vocês têm algumas dúvidas, etc. A gente está aqui para isso. Manda. Meu nome é Demetrio. Primeiramente, parabéns, gente. Eu já conheço a tal já há algum tempo. Joguei a primeira versão do jogo. Xinguei vocês. Não na web, mas xinguei na minha cabeça. Puta, que merda. Mas, parabéns. O jogo é fantástico. Essa versão, cara, eu fiquei de boca aberta aqui. Está super evoluído. Lindo, cara. Parabéns mesmo. Obrigado. E o que eu queria saber de vocês é, assim, eu também estou meio que nessa corrida. Estou com um joguinho que eu fiz agora, recente. Eu até trouxe ele para a campus para tentar divulgar. E sobre, eu fiquei sabendo praticamente hoje, eu ouvi comentários sobre as plataformas Congregate. E que, onde é possível você fazer uma certa comercialização, você monetarizar em cima de um web game. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Dessem alguma dica de como que é a melhor forma de colocar isso lá e tal. O seu jogo é em Flash? Então, o Congregate e o Newgrounds são portais de jogos onde, geralmente, os jogos, a versão viral deles vai para lá. Então, você submete ele lá de graça. Não existe uma comercialização nesses portais específicos. Mas, existe uma coisa chamada Flash Game License. Que é um fórum específico para intermediar desenvolvedor e patrocinador. Então, você cria uma conta. Você submete o seu jogo lá. E lá você vai ter feedback de outros desenvolvedores. Eventualmente, de patrocinadores e de outros usuários. E, quando você estiver em um nível de porcentagem de complexão do seu jogo. Que você acha que já dá para ofertar. Você deixa ele aberto para a BID. Onde os patrocinadores vão estar habilitados para ver o seu jogo. E começar a dar lance nele. E é um leilão que pode durar de duas semanas a dois meses. Eles vão dando lance. E, cada lance é baseado em uma característica de licença. Porque, o que você vende para o portal é a licença para eles colocarem o seu jogo no portal deles. Então, tem a licença exclusiva. Que vai com a marca deles. E vai rodar só no site dele por um determinado tempo. E, depois, você vai vender SiteLock. Uma versão de licença. Posterior. Que só vai funcionar no site daquele outro patrocinador específico. E, posteriormente, você vai lançar a versão viral do seu jogo. Que é a versão da licença primária. Com a marca do primeiro patrocinador que pagou mais caro pela licença primária. E vai colocar no Congregate, no Newgrounds. E é aí que vai começar a viralização e a exposição do seu jogo. De qualquer forma, o FGL é o caminho para você começar a ter essa experiência. www.fgl.com Você faz o seu cadastro como developer. Lá você vai submeter o seu jogo. E vai abrir para a Bidding. Se o teu jogo estiver legal, se ele já estiver pronto, você abre para a Bidding. Onde os patrocinadores vão dar lance em cima do seu jogo. Aí vai de você, na verdade, escolher... Não adianta o cara pagar mais e o site dele não te dar exposição nenhuma. Que tu não vai conseguir vender mais cópias secundárias, digamos assim, para outros patrocinadores. Então, assim, às vezes um cara de uma empresa... De um site que não é muito conhecido, paga mais. De um site extremamente conhecido, paga um pouquinho menos. A minha dica é que você vá nesse cara. Porque ele vai te dar uma baita de uma exposição. Então, dependendo do número de gameplays, você é bonificado por esse site. Acho que se tu passar de um milhão, você começa a ganhar um extra. Depende, assim, vai de... Depende muito de site para site. Mas tem alguns sites que adotam esse método. E assim por diante. Mas o FGL é onde a gente começou. FGL.com Alguém mais? Olá, meu nome é Wesley. Olá. Primeiro, também queria agradecer... Parabenizar vocês pelo trabalho. Obrigado. Que realmente é muito bonito. O estilo do desenho, tudo. Vocês são realmente de parabéns. Obrigado. E a minha dúvida é em relação ao level design. Existe algum material, algum livro de estudo para a área conceitual dessa área de desenvolvimento de jogo? Bom, eu vou dar a minha opinião pessoal. O nosso level design, ele está até ali no telefone agora. Mas foi mais ou menos assim que ele fez. Ele é gamer desde que ele nasceu. Então, toda a construção do jogo foi baseado na experiência pessoal dele. Então, é óbvio que ele estudou... Ele estudou todos os jogos do gênero. Tipo, Mario, etc. Foi um estudo, foi um aprendizado para ele. Só que assim, basicamente... Basicamente, tudo que ele construiu no quesito level design foi de experiência pessoal. Isso foi o que eu vivi... Não, eu vivi vendo ele montando. Esse é o Lucas Jock. Esse é o level... Ele é louco. Ele é o que faz os levels. Oi, pessoal. Oi, tudo bem? Desculpa chegar. Eu estava em outro evento ali. Acabei de sair lá. Então, para level design existe. Existe muito assim, mecânicas, psicologia de level design e muitas outras coisas. Mas a melhor coisa que você vai ter é a experiência. Você vai jogar muito jogo. Você vai, né? Independente do jogo. Você faz um jogo de plataforma, mas às vezes você joga um jogo de tiro, um jogo de RPG que te dá uma ideia muito legal para uma fase. E, assim, o principal é isso. A inspiração vem de suas referências, né? Quanto mais você joga, você vai tendo ideias, né? Você vai absorvendo o conhecimento de mecânicas. Você vai, sabe, tipo... Você vai lembrando... Puta, essa mecânica é legal. Deu certo. Ah, eu joguei um jogo que essa mecânica não dava certo, né? Isso vai te ajudando já a eliminar essas coisas. E, posteriormente, a coisa mais importante é balanceamento. Eu não sei se eles chegaram a comentar que o jogo tem a linha de dificuldade, né? Igual mostrou no começo do Mr. Bree. Você começa, você só anda, né? Quase não tem como morrer e tudo mais. Mas pra frente vai ficando difícil. Você tem que fazer uma linha de dificuldade que não seja muito íngreme. Quer dizer, fica difícil muito rápido antes da pessoa pegar os macetes do jogo, né? E não pode ser muito fácil o tempo todo, senão a pessoa perde o interesse, né? O sentido de desafio. Então, o principal é isso. Além do level design, você tem que fazer a fase legal e desafiadora, você tem que balanceá-la muito bem pra tentar ter esse equilíbrio entre o jogo desafiador e não muito difícil nem muito fácil. Sobre game design mesmo, tem alguns livros. Depois eu posso até te passar vários links, se você quiser. Mas tem a The Art of Game Design, né? Tem Game Design, Methodologies, né? Tem vários outros, assim. A maioria deles é em inglês, né? Infelizmente, ainda não tem muito livro traduzido. Mas tem vários. Se quiser, depois eu posso te passar. Tem boas referências, assim. Boa noite, meu nome é Davi. Boa noite. Vocês falaram no início que não tinha capital e teve, por exemplo, problema pra música. Tive que pegar de base aberta. Vocês pensaram em estudar o crowdfunding antes de começar o projeto? E quais foram os resultados que vocês chegaram? Já. Na verdade, o crowdfunding é muito interessante, assim, pra estúdios independentes, né? Porque é uma forma de você conseguir uma verba, né? E não é tão difícil quanto você ir atrás de investimento ou achar um investidor, um financiador, alguma coisa assim. E, ao mesmo tempo, é uma forma muito boa de você se comunicar com o público. Porque quem financia seu jogo, né? Digamos assim. É quem quer jogar seu jogo, quem comprou seu jogo. Então, é muito interessante, né? Você sabe que eles estão interessados nisso. A única lado ruim do crowdfunding é que, pra você conseguir o funding completo, você tem que ter um jogo meio que famoso, assim. Seu jogo tem que conquistar o público. Entendeu? Não adianta você fazer um jogo... Putz, esse jogo é muito legal. Quem jogar vai gostar muito. Nós temos que fazer um jogo que todo mundo vai comprar a ideia dele, se apaixonar. E você tem que vender seu jogo, tipo... Vender a campanha dele, sabe? Tipo, financiar o meu jogo. Ficar ainda atrás de divulgação, disso tudo, né? Pra gente, atualmente, a nossa ideia tá sendo atrás de investimento mesmo. Mas tem vários estúdios, inclusive brasileiros, que fizeram o Kickstarter, né? E conseguiram. Inclusive, da Modern Guy, alguns estúdios que conseguiram isso. Mas, assim... Ele conseguiu. É, ele é... O Caio é de um estúdio que ele conseguiu. Recentemente. Mas, assim... É... A maioria dos jogos não consegue. Infelizmente. Você vê casos de sucesso do jogo que conseguiu. Mil por cento da verba. Quinhentos por cento. Mas, assim, tem muitos jogos que não conseguem. Então, tem jogo bom que simplesmente não consegue... Ser apelativo o suficiente pro público, né? Não adianta você ter um jogo bom. Você tem que fazer um vídeo super cativante. Você tem que fazer uma campanha super cativante, interativa. Oferecer brindes legais, né? E tudo mais. Só pra responder um pouco mais da parte de música, em relação a... É... Tentar o crowdfunding pra poder suprir essa deficiência em termos de música. No sentido de... Comprar um sonoplasta, o serviço dele, comprar um músico. Pra quem é independente, realmente... A campanha, o nível da campanha que você precisa pra ter sucesso no crowdfunding, É mais fácil você encontrar um músico que esteja disposto a arriscar junto com você. Um sonoplasta, sabe? Vamos fazer e se der certo, a gente ganha junto. É mais fácil do que produzir uma campanha a nível de ter sucesso em crowdfunding. Pra solucionar a questão de música que você perguntou. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Eduardo. E parabéns pela palestra de vocês. A apresentação realmente bem interessante. E pelo trabalho de vocês também, né? Obviamente. A minha pergunta é sobre a questão do Flash. Vocês vislumbram alguma mudança nos próximos... Eu sei que isso é muito variável e tal, depende de contextos. Mas vocês vislumbram ou imaginam que vai haver alguma mudança substancial daqui a algum tempo, alguns anos? O que vocês acham sobre isso? Então, eu vou dar uma opinião. Na verdade, eu acho que cada um de nós tem uma opinião sobre esse... Na verdade, assim, é meio que um flame war, né? Cada um tem uma opinião muito diferente. A minha opinião, voltado pra game, assim, eu acho que o Flash, ele vai durar um tempo ainda, mas ele vai acabar. Na minha humilde opinião. A gente, inclusive, o nosso próximo título, a gente vai migrar pra uma outra plataforma de desenvolvimento. Então, a gente tá pensando em C Sharp, né? Também C Sharp, ela... Na verdade, a gente fica à mercê do que o nosso programador gosta de fazer, né? Então, assim, a minha opinião é que o Flash, ele vai durar um tempo ainda, mas se ele não fizer grandes mudanças e se a Apple não abrir um pouquinho de espaço pro Flash, o negócio pode ficar feio. A minha opinião, agora, vamos ver a dele. Na verdade, eu converso... A única opinião válida é a do nosso programador. E ele não tá aqui agora. Mas eu sento do lado dele todo dia, a gente tem conversas sobre isso, e ele vai complementar melhor depois. Mas de todas as conversas que a gente teve, assim... A gente não depende tanto atualmente do Flash Player. A gente tá usando o Air, e a gente consegue fazer uma versão pra Mac usando o Air. Mas continuar desenvolvendo em ActionScript, e todas as limitações de performance que a gente tem, por questão de não poder usar o GPU como a gente queria pra processamento, a gente ainda não sabe. Nosso programador, ele tá tendo a primeira experiência dele, experimentando lá no... Acho que é no Visual Basic, eu não sei direito o programa, mas... Ah, eu vi uma conversa sobre Flix e o XNA, vou tentar dar uma especulada. Por enquanto é só especulação. A gente ainda não tem uma crença muito fixa no futuro de alguma plataforma, sabe? Sobre o Flash tem... Sobre ActionScript, qual que é a promessa pro ActionScript? Tem o Air, tem Stage 3D, tem... Eu não sou programador, eu sou artista, então só de orelhada eu ouço eles falando assim, ah, tem alguma coisa que é... Como é que é? Bleaching? Bleaching? Eu não sei o que é... Starling? Umas palavras que é grego pra mim, mas que, da minha percepção, os caras estão otimistas sobre esse assunto. Ah, não, vai dar pra continuar em ActionScript por causa dessa palavra que eu não sei o que é. Então, assim, do ponto de vista interno, a conversa que eu vejo circulando é que não, estamos firmes e fortes no ActionScript, mas estamos especulando. XNA, né? XNA também não é uma... Parece que já não é mais tão perpétuo assim como a gente imaginou que fosse ser, mas tem lá o C Sharp, e vamos ver o que dá pra fazer a partir disso, e essas conversas, né? Flix, o XNA, o que dá pra continuar fazendo. Mas não tem nenhum direcionamento forte do tipo, vamos começar a ir pra outro lugar, porque vai morrer. A gente ainda não conversa sobre isso, assim. Deixa eu complementar rapidinho. O Flash, assim, ele já teve o seu auge, né? Foi a plataforma mais usada e tudo mais, todo mundo usava. E hoje em dia ele tá perdendo espaço, infelizmente, né? Adobe até anunciou que eles estão descontinuando, a versão nova do Air e tudo mais, até essa semana eles anunciaram isso. E, assim, um dos maiores problemas que eu acho no Flash, na nossa opinião, é a versatilidade. Porque você faz um aplicativo em Flash, beleza, você consegue adaptar ele e exportar pro mobile. Aí você consegue usar um wrapper, exportar pro, sei lá, Xbox. Consegue usar uma outra coisa pra aportar pra outra coisa. E isso vai prejudicando o desempenho do jogo, vai prejudicando, né? Ele de forma geral. E tá surgindo outras linguagens que simplesmente estão suprindo essa necessidade. porque hoje em dia dificilmente você lança um jogo pra uma plataforma só. Se você quer lançar mobile, você tem que lançar o jogo pra iPhone, pra Android, pra iPad, pra Blackberry, sei lá. Então você acaba precisando de versatilidade pra você abrangir o mercado maior. E o Flash falta um pouco nisso. Aí você vê, XNA tá aparecendo bastante com isso, né? O Windows Phone novo agora. Unity. Essas linguagens estão ganhando espaço, né? E o Flash tá perdendo. Você vai ver? Não, é. No XNA tem o Monogame, que dizem é uma plataforma que exporta pra quase tudo, né? Eles até brincam que é um clique e você gera pra todas as plataformas. Então são opções interessantes, assim, né? Pra você chegar ao máximo de público. Tem mais pergunta? Oi, boa noite. Sou o Alexandre. Achei muito bacana a palestra de vocês. Eu realmente tenho quase nenhum conhecimento do mercado de games pra web. e pegando um gancho do que você falou, você aqui da esquerda, sobre o risco do sonoplasta embarcar no projeto junto contigo. Vocês veem alguma possibilidade dos publishers de web embarcarem no risco também, em vez de ficar dando lances pra publicar o seu jogo, oferecer pra vocês, olha, eu não vou te dar o lance, mas você também pode não ter um jogo totalmente... na última versão que você quer, assim, com o máximo de polimento que você quer, mas vamos embarcar junto e fazer um revenue share disso e ver como é que funciona e a partir daí vai evoluindo. Existe essa possibilidade na web? Então, é difícil pros portais que publicam webgames fazer isso, porque assim, eles têm um volume muito grande de jogos, né? E os jogos são mais simples, então eles tendem a querer jogo pronto pra dar o dinheiro por no site e pronto. Eles não querem se cometer num relacionamento com o desenvolvedor, cuidar de desenvolvimento e tudo mais. E já aconteceu isso, mas geralmente é quando é sequela, né? Continuação, lança um jogo, bombou, fez muito sucesso, o próximo jogo o portal ajuda a produzir, né? Ele custeia um pouco. Isso funciona, mas aí é casos bem raros, né? Infelizmente, o portal de web não tem muito dinheiro, então você não vai conseguir um investimento grande pra você fazer seu jogo e ele não tem muito esse interesse mesmo, né? Esse é o problema. Se você quer um investimento, você tem que procurar em algum outro lugar. Pode? Pra tentar ser mais objetivo nessa resposta, é que assim, os portais de flash não ganham dinheiro com o seu jogo. Então, ele não vai entrar junto contigo porque não é do jogo que ele vai ter lucro. O portal de flash ganha dinheiro com propaganda. E a única coisa que o jogo proporciona pro portal é rotatividade. Então, é jogo novo que dá rotatividade, não é jogo bom. então, o tempo de desenvolvimento, a qualidade do jogo é o último caso. Ele precisa manter uma rotatividade pra poder ter dinheiro com propaganda. Então, é por isso que não existe essa relação, porque não é do jogo que o portal ganha dinheiro. É basicamente isso, ele ganha do volume, o portal ganha dinheiro do volume de acessos que ele tem. É basicamente isso. Então, é isso que o Lucas falou, ele não quer ter esse comprometimento com desenvolvimento. Pô, não dá até mais pra... O rapaz ali ele quer fazer uma pergunta, né? Cadê o... Faz aí rapidinho. Uma só, uma só. Peraí. Primeiramente, parabéns pra todo mundo aí. O jogo tá sensacional, achei muito bom. Parabéns mesmo aí. Cara, é o seguinte, a minha pergunta é mais um pouco referente à burocracia, assim, que na parte da empresa, assim, sabe? Pô, vocês tiveram a ideia, né? Ah, vamos fazer um jogo e tal. Mas aí, como é que foi pra montar a empresa, assim, onde... Vocês correram atrás de quem pra conseguir isso, conseguir o logo, conseguir, sabe? Essa parte toda, as licenças, as marcas, sabe? Registrar, como é que foi essa... Obrigado. Obrigado pelo tempo extra, tá? Eu vou... Mais ou menos assim, eu vou falar bem rápido. A gente começou com a gente mesmo, assim. A gente começou... Na verdade, não tem... O Mr. Bree não é registrado. A Tau Estúdio é uma empresa, a gente abriu a empresa de desenvolvimento de game, é uma empresa CNPJ e tudo mais, só que nenhum dos nossos títulos é registrado por conta da burocracia. Estava até discutindo isso agora há pouco, né? É bem assim, na verdade, a gente começou de maneira muito caseira. A gente está se profissionalizando nesse último ano agora que passou de 2012, a gente foi se profissionalizando um pouquinho mais. E a gente está galgando conseguir coisas maiores, que é o desenvolvimento desse Mr. Bree pra PC. Burocracia é imensa, né? Mas no nosso caso, o que a gente teve que fazer de burocracia? Como empresa, a gente teve que ir atrás de um contador. A gente, o contador, abriu o CNPJ, a gente lança nota e paga imposto. Simples assim. A parte mais burocrática e chata é receber dinheiro. A gente lança um jogo em flash, a gente recebe dinheiro de um patrocinador de fora, então o cara vai mandar dinheiro de fora, o país não tem acordo tributário, então o cara vai pagar 30% de imposto. Aí você tem que preencher o formulário W8 pra você ter um cadastro da sua empresa no banco, no cadastro de Tesouro Nacional do país que você vai estar tirando o dinheiro de lá. É infernal. Aí depois chega o dinheiro aqui, você não pode receber porque não tem wire transfer ou sei lá, o método que o banco usa pra poder fazer Swift. Eu não sei o que que é. Juro, você vai perder semanas, você vai ficar louco até você conseguir receber o seu dinheiro. É muito chato. Então a parte mais burocrática e infernal pra esse mercado que a gente fez foi receber o dinheiro. Formulário pra preencher. é coisa no banco que você vai ter que aprender a mexer. Você vai descobrir metodologias bancárias. Você vai descobrir o que que o banco conhece ou desconhece em termos de ofício pra poder configurar uma transação. Essa é a parte mais infernal. Ou seja, se você não tiver um dinheiro em caixa pra se segurar até você receber, você vai ficar louco. Que foi o nosso caso. complementando o que você falou de registro de jogos, softwares e tal. Software, a gente usa muito software livre, né? Flash developer e outras coisas assim. E pra registrar jogo em si, simplesmente não vale a pena. Em questão financeira, você registrar, patentear um jogo, registrar um IP ou alguma coisa assim num jogo independente que ainda tá pequeno. Se o jogo crescer, ficar grande, aí vai valer a pena. mas, assim, não tem necessidade disso de verdade. A gente lançou jogos, acho que dos estúdios brasileiros nenhum deles patenteou o jogo em si, o nome, o logo, alguma coisa assim. Porque também a internet já funciona como uma prevenção. Se alguém lançar um jogo lá, uma cópia, se alguém lançar um jogo de um porquinho, Mr. Bree, não sei o que lá. Pela internet você consegue provar que o jogo é seu e tudo mais, então não tem essas necessidades. Mas assim, pra registrar mesmo é uma burocracia e é caro se você quiser patentear um jogo, e alguma coisa do tipo. Gente, obrigado. Muito obrigado por todos terem vindo aí. Obrigado mesmo. Se quiser falar com a gente, a gente vai estar por aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.